Bom, você viu que a lâmpada incandescente é a tecnologia mais antiga para emissão de luz, certo? O problema dela sempre foi o consumo de energia, pois ela produz mais calor do que luz, na verdade. Então, foram desenvolvidas na sequência algumas tecnologias que tinham por objetivo melhorar a eficiência da lâmpada de filamento. Com isso, surgiram as lâmpadas halógenas. Mas calma, nós ainda estamos falando das vovós das lâmpadas, a primeira geração. Veja como as halógenas funcionam. A halógena é uma evolução da incandescente. O funcionamento é o mesmo, porém o bulbo é feito de quartzo e é inserido iodo ou bromo dentro dele, junto com os gases argônio e nitrogênio. O bromo e o iodo são elementos halógenos ou halogênios, pois fazem parte de um grupo de elementos químicos que atrai muitos elétrons. Com isso, esses elementos se unem às partículas de tungstênio que se desprendem, reconduzindo-as ao filamento. Isso aumenta a vida útil da lâmpada e melhora a eficiência. Por ser um tipo de incandescente, a halógena também apresenta excelente reprodução de cores. Ela desperdiça menos energia que a incandescente, mas continua gerando mais calor do que luz. Agora nós podemos falar da segunda geração, as lâmpadas fluorescentes. A tecnologia é completamente diferente da lâmpada de filamento, por isso ela é tratada como uma evolução tecnológica. Veja como ela funciona. Nessa lâmpada, a corrente elétrica vinda por meio de um reator, aquece dois eletrodos que ficam nas extremidades do bulbo tubular. Dentro do tubo, há um gás inerte e uma minúscula gota de mercúrio ou outro elemento. O aquecimento provoca a excitação dos elétrons do gás e também a evaporação de parte do mercúrio. A colisão entre os elétrons do gás e os átomos de mercúrio produz luz ultravioleta. Essa luz é convertida em luz branca pelo fósforo que reveste o interior do tubo. A pressão dentro do tubo é igual à pressão externa, por isso o tubo pode ser em vidro comum. Na fluorescente, a reprodução de cores é variável conforme o tipo de lâmpada, mas nunca chega a 100. O sistema gera pouco calor, o que aumenta a eficiência e economiza energia. As lâmpadas fluorescentes que nós conhecemos para uso residencial possuem uma versão mais empregada em empresas para iluminar grandes áreas como barracões industriais, supermercados e outras. Veja a diferença delas. Essas lâmpadas possuem o mesmo funcionamento das fluorescentes, porém a pressão dentro do bulbo é maior do que a pressão externa. Além disso, são usados gases e metais diversos dentro do bulbo. Por essa razão, o bulbo não pode ser de vidro comum, sendo nesse caso de quartzo ou cerâmica. A grande diferença dessas lâmpadas para as fluorescentes comuns está na durabilidade. A reprodução de cores também é variável e não chega a 100. Além disso, esse tipo de lâmpada exige reatores e ou ignitores para a operação. Após as fluorescentes, nós chegamos à terceira geração, com as lâmpadas LED. LED é a sigla em inglês de diodo emissor de luz. Essa é a tecnologia mais eficiente já desenvolvida, pois o consumo de energia é muito baixo para a quantidade de luz produzida, se comparada às suas antecessoras. Vamos conhecê-la. A lâmpada de LED produz luz por fotoluminescência. A passagem de uma corrente elétrica muito pequena por um material sensível gera luz. O material é constituído por elementos químicos, sendo que cada elemento produz luz de cor diferente, e é preciso combinar alguns elementos para gerar a luz branca. Por isso, inicialmente, os LEDs eram coloridos e somente com o desenvolvimento tecnológico foi possível produzir luz branca. As lâmpadas de LED possuem algumas características que as diferencia de suas antecessoras. A principal delas é a eficiência energética, pois o consumo de energia para gerar a mesma quantidade de luz que uma incandescente pode ser 95% menor. Além disso, a lâmpada de LED possui dimensões muito reduzidas, o que possibilita sua configuração em diversos formatos, como fitas, painéis ou as tradicionais de bulbo. Lâmpadas de LED também são a prova de vibração, ou seja, ela não para de funcionar se houver vibração. As incandescentes podiam queimar nessas circunstâncias. Elas também possuem bom IRC, acima de 80 e podendo chegar a 97. Contudo, possuem custo mais elevado e maior necessidade de atenção na instalação, pois muitos modelos requerem dispositivos auxiliares. As lâmpadas LED são realmente uma grande evolução. E como eu mencionei há pouco, normalmente elas necessitam de equipamentos auxiliares na instalação. Então vamos conhecer alguns desses equipamentos. Equipamentos responsáveis pela transformação de uma tensão elétrica em outra. Podem ser utilizados, por exemplo, para ligar um ventilador 110V na rede de 220V. Mas também são utilizados para ligar lâmpadas de baixa tensão, 12 ou 24V, na rede de 110V ou 220V. Equipamentos utilizados para dar partida nas lâmpadas de descarga de alta pressão, pois emitem uma tensão bastante superior à normal, permitindo que a lâmpada seja acesa em segundos. Assim que a lâmpada acende, o equipamento sai do circuito. Equipamentos usados para dar partida em lâmpadas de descarga de alta ou baixa pressão. Podem ser de dois tipos, magnéticos ou eletrônicos. Os reatores eletrônicos são mais modernos, leves e trabalham em alta frequência, eliminando o efeito de intermitência que provoca cansaço visual. Dimmers também são chamados de variadores de luminosidade. Esses equipamentos permitem variar a intensidade de uma corrente elétrica e, consequentemente, variar a intensidade de luz de uma lâmpada. Antigamente, somente as lâmpadas incandescentes eram dimerizáveis. Porém, o avanço tecnológico que trouxe os reatores eletrônicos também permitiu a dimerização de lâmpadas fluorescentes e LED dimerizáveis. Esses equipamentos são instalados no lugar do interruptor, substituindo-o. As lâmpadas de LED necessitam sempre de um driver para sua instalação. Esse equipamento faz com que a lâmpada LED receba a energia de maneira contínua, ou seja, como uma fonte de alimentação. Mas, além disso, o driver também faz com que essa corrente não tenha picos. Dessa forma, ele garante que o LED não tenha a sua vida útil ou a sua confiabilidade reduzidas. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Nós vimos aqui alguns aspectos técnicos relacionados à iluminação artificial. Conhecemos primeiramente os quesitos para a iluminação artificial em projetos de interiores. Também conhecemos algumas unidades de medida bem importantes para definir a iluminação artificial. Passamos em seguida às três gerações de lâmpadas conforme a sua evolução tecnológica. As incandescentes, as fluorescentes e as LED. E, finalmente, conhecemos alguns equipamentos complementares, sendo alguns mais utilizados nas lâmpadas antigas e outros utilizados também nas lâmpadas LED. Vamos continuar na próxima aula aprendendo como aplicar tudo isso em projetos de interiores confortáveis. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto